Relaciona a informação na balança e remédia social, quando o autor Balong desconfia o produto Osam Falso, comandante Zarath Bentele e comissário Faustino da Costa declara, atividade de referência em Halao e a área indonesia, não envolvemos cidadão Timorwan Balong. Também a autoridade de Polícia da República Indonês capturou o autor Sirane, o de Halao investigação. Liou-se conferência pela imprensa, não é o comissário Faustino da Costa Tete, o autor Balong terminaram a sanana Guzmão no maunana e o processo, não é? Haneçam propaganda ida onde instabiliza a situação política atual. O processo de Halao e a área indonesia, a autoridade indonesia, não é? Láos dunes que estão aqui dados no gravação Balong, não é? Halao durante a atividade de Halao e a área indonesia. Desde que ele não seja processo, não é? Se ele não dar informação que a taxidão considerada nesse crime, mas a Polícia Nacional Timor-Leste nunca divulga informação, seja a rede do banco público, liga aos procedimentos penais. Mas que não é, é início do março, no fim de fevereiro de 2020. Detecta que a publicação, dados na informação Balong, liga ao processo de Halao e a área indonesia, sair na questão do consumo público. E a publicação não é? Menciona, como eu me digo, Sua Excelência tem o maior importante, que era a sanana Guzmão. A gente também, irmãos, veterano-vrigadeiro-general, não é que nem teme, eu me vejo o vídeo publicou. A confirmação é a informação que a autoridade, tanto a Polícia Nacional como a Autoridade de Segurança, que a indonesia processa, detecta que a informação é a autor e a mídia pública. A confirmação é a confiança e credibilidade que a vítima será a autor que lançou a propaganda. A autor é a autoridade que a indonesia investiga, sempre usou uma maneira. A autoridade que a indonesia expressa, tem que ser uma autoridade, nem que a indonesia produz a informação. O comandante-geral da Polícia Nacional Timor-Leste, o comandante-geral da Polícia Nacional Timor-Leste, o comandante-geral da Polícia Nacional Timor-Leste e o comandante-geral da Polícia Nacional se tolera atos, tanto indivíduo ou grupo HALO para a publicação. Faustino relata o processo de investigação do autor na B Desconfia Produz o São Falso na HALO e a Indonésia. Na parte do comandante-geral, se aproxima a confirmação da Polícia Nacional Timor-Leste, a autoridade da Polícia Nacional Timor-Leste e o comandante-geral da Polícia Nacional Timor-Leste. Aplausos Aplausos